Muito bom dia, boas-vindas a todos os participantes nesse webinar sobre pesquisa pós-doutoral na Europa com as bolsas pós-doutorais do programa Marie Sklodowska Curie Actions, que simplificamos com a sigla MSCA. Esse ano decidimos dar mais espaço aos depoimentos de pesquisadores, tanto um bolsista Marie Sklodowska Curie do Brasil quanto seu host na Europa vão dar seus depoimentos, explicar o processo de candidatura e as vantagens tanto de receber uma bolsa pós-doutoral Marie Sklodowska Curie quanto receber um pesquisador em instituições europeias com esse fomento. Agradeço a participação dos nossos panelistas de hoje, o Robson Pedrosa Costa, que é o bolsista brasileiro pós-doutoral Marie Sklodowska Curie e sua anfitrião, a pesquisadora Eugênia Rodrigues, que ambos são pesquisadores do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu gostaria de começar explicando um pouco mais sobre essa bolsa Marie Sklodowska Curie e como vocês podem se candidatar. O programa Marie Sklodowska Curie Actions faz parte do programa de fomento da Comissão Europeia chamado Horizonte Europa. É um programa de sete anos com um orçamento de mais de R$ 95 bilhões. Nele, no primeiro pilar dedicado à ciência de excelência, ficam as ações Marie Sklodowska Curie, que foram nomeadas em homenagem à pesquisadora franco-polonesa Marie Sklodowska Curie e que financiam pesquisadores ao longo de toda a sua carreira, a partir de futuros doutorandos. O programa Marie Sklodowska Curie tem um orçamento garantido de R$ 6,6 bilhões de euros até o final de 2027, com chamadas anuais às quais vocês podem se candidatar. Falando um pouco mais, entrando nessa bolsa pós-doutoral, Marie Sklodowska Curie, eu gostaria antes de mais nada de dizer que não é apenas para vocês realizarem um projeto de pesquisa e também para vocês se capacitarem, vocês receberem treinamentos para aumentar suas habilidades como pesquisadores. Tem que entender que essa bolsa financia o desenvolvimento de carreira, o objetivo é formar pesquisadores do futuro que vão poder tomar decisões baseadas em evidências científicas, que vão poder trabalhar nos governos, nas universidades, mas também no setor privado e às vezes criarem os seus próprios empregos, abrindo uma startup, uma empresa, etc. Então, são bolsas muito completas no sentido que vocês vão ganhar conhecimento, não só acadêmico, como também em soft skills, que são essas habilidades transferíveis, que são importantes para desenvolver projetos de qualidade. As ações Marie Sklodowska Curie são baseadas em mobilidade, tem que ter uma mobilidade geográfica, sendo que a mobilidade em adição pode também ser intersectorial ou interdisciplinar, mas a parte de mobilidade geográfica é obrigatória, como eu disse, essa mobilidade no âmbito da bolsa pós-doutoral pode ser realizada em qualquer um dos 27 países membros da União Europeia e também qualquer um dos 18 países associados ao horizonte Europa, alguns deles sendo os países mais inovadores, como a Noruega, Israel, mas também Turquia, Islândia, etc. Essas bolsas pós-doutoral têm uma duração de um a dois anos, sendo que no final desse período vocês podem ainda realizar o que nós chamamos de placement em uma instituição não acadêmica durante seis meses para prolongar um pouco os seus projetos, se fizer sentido para as suas pesquisas. Durante a duração da bolsa, vocês podem fazer o que nós chamamos de secondment, ou seja, estadias curtas em outras instituições para adquirir novas habilidades, novas ferramentas, por exemplo, aprender a trabalhar sobre um instrumento que vocês não têm, ter acesso a dados de uma livraria, de um museu, etc., para uma duração total de um terço das suas bolsas. Esses secondments podem ser efetuados em qualquer instituição do mundo. Enquanto o placement deve ser realizado em uma instituição na Europa. Existem duas modalidades de bolsas pós-doutoral. A primeira, European Fellowship, é a modalidade que permite que pesquisadores do Brasil e de qualquer país do mundo realizem uma pesquisa na Europa. Ela permite também a possibilidade de pesquisadores da Europa realizarem seus projetos pós-doutorais em outras instituições de outro país, além do país onde eles estão sediados até o momento. Isso é a modalidade a qual vamos dedicar esse webinar, mas dedicaremos outro webinar semana que vem, a Bolsa Global, que permite que pesquisadores da Europa, cidadãos dos países membros ou dos países associados, ou residentes de longa duração na Europa, realizem parte do seu projeto de pesquisa fora da Europa, inclusive no Brasil. Isso é uma super oportunidade para internacionalizar a pesquisa feita no Brasil e no mundo, e dedicaremos o nosso webinar do dia 7 de maio sobre essa oportunidade. Vocês estão vendo o orçamento dessa chamada. Desse ano, 354 milhões de euros serão distribuídos para selecionar, em média, 1.400 projetos pós-doutorais por pesquisadores do mundo inteiro. Quais são os critérios de elegibilidade? E agora eu vou pedir a toda a atenção do nosso público, pois é a maior fonte de perguntas. Então, quem pode submeter uma candidatura a essa chamada? Pesquisadores do mundo todo que já têm um título de doutor, ou que, pelo menos, tenham defendido as suas teses. Isso é imprescindível, ok? Isso é calculado na data de fechamento da candidatura. Esse ano será o 11 de setembro de 2024. Vocês, então, precisam ter seus doutorados até o 11 de setembro de 2024. Caso contrário, podem submeter uma proposta à chamada do ano que vem. Esses pesquisadores candidatos não podem ter mais de oito anos de experiência em pesquisa depois de ter obtido seus doutorados. Isso é um máximo, ok? Vocês podem ter um, dois, três, até oito anos de experiência em pesquisa depois dos seus doutorados. De novo, até a data limite de candidaturas. Então, quem obteve seus doutorados depois do 10 de setembro de 2016, respeita esse critério de tempo de experiência. Ok? Vocês serão elegíveis para submeter uma proposta, desde que respeitam os outros critérios de elegibilidade. Saibam que existem exceções. Que todo o tempo que vocês passaram na licença maternidade ou paternidade, licença doença, se vocês realizaram seus serviços militares, ou passaram tempo fora da pesquisa, todo esse tempo não é calculado, não é levado em consideração no cálculo dos oito anos, no máximo, após a obtenção do doutorado. Isso permite que o seu tempo seja aumentado. E muitos de vocês, muitos dos pesquisadores no Brasil também lecionam. Então, saibam que esse tempo lecionando não é contabilizado nos seus oito anos de experiência. Existe um incentivo especial para cidadãos europeus, quem tem nacionalidade europeia, tem uma vantagem adicional que o seu tempo de experiência fora da Europa não será contabilizado nos limites de oito anos. Espero que isso tenha sido muito claro para vocês saberem se são elegíveis ou não. A União Europeia coloca à disposição umas ferramentas para vocês verificarem essa sua elegibilidade e o seu tempo de experiência. O cálculo é feito por dia. Então, é importante vocês usarem essa ferramenta. Ela está disponível, os links estão disponíveis no nosso site, na página dedicada à Bolsa Maris-Klodowska Curie, pós-doctoral. E são as guidelines para o cálculo de oito anos e uma ferramenta de auto-acesso, auto-verificação do seu tempo de experiência. Importante dizer que os documentos que estão disponíveis hoje são os documentos de 2023. Ainda não foram atualizados para a chamada de 2024, mas em breve serão atualizados e será escrito aqui em verde quando o documento for o documento de 2024. Convido vocês, se tiverem uma dúvida, a verificarem a sua elegibilidade graças a esses dois documentos e para poder prosseguir com suas candidaturas. Uma regra importante dessa bolsa é a regra de mobilidade, que diz que vocês não podem realizar os seus projetos pós-doctoral num país de destino onde vocês já tenham morado mais de 12 meses nos últimos três anos. Isso porque essa bolsa se baseia no critério de mobilidade, que diz que indo para outro país, vocês vão ganhar não só habilidades acadêmicas, mas como também um monte de outras habilidades, contatos, etc. E é a base dessa bolsa. Então, lembrem de mudar de país. Se vocês já passaram um tempo na Europa recentemente, vai ter que realizar seus projetos em outro país. E também uma regra recente, não se pode submeter uma nova proposta quando se obteve menos de 70% na candidatura do ano anterior. O mínimo para poder submeter uma candidatura com a mesma instituição de acolhimento na Europa é 70%. Condições financeiras das bolsas. Essas bolsas pós-doutora Isma Rizklodowska Curie são muito generosas. São prestigiosas, mas vocês estão vendo aqui que pesquisadores individuais recebem um salário chamado de Living Allowance de 5.990 euros brutos por mês. Esse valor é corrigido por um coeficiente dependendo do seu país de destino, para que todos os bolsistas Marisklodowska Curie tenham o mesmo poder de compra independentemente do seu país de destino. Nisso, se adiciona uma alocação de mobilidade de 710 euros por mês. Se tiver família, ou seja, cônjuge ou filhos, vocês recebem uma alocação adicional. Em caso de necessidades especiais, está previsto também que a União Europeia financia, por exemplo, licença maternidade, licença paternidade, ou para pesquisadores que têm necessidades especiais e que vão precisar adaptar o seu ambiente de trabalho. Em cima disso, as instituições recebem uma alocação mensal para garantir que vocês tenham todas as condições para realizarem as suas pesquisas em boas condições. Euraccess está à disposição para ajudar vocês nessas candidaturas, primeiro oferecendo uma única página onde vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam para começar suas candidaturas. Compilamos todos os nossos recursos em uma única página, também os links para os documentos essenciais de ler, antes de submeter uma proposta, como o Work Program do programa o Guia para Candidatos, os Templates para suas propostas, etc. Vocês vão encontrar tudo nessa página cujo link aparece nas suas telas. Também compilamos dicas para quem ainda está buscando uma instituição de acolhimento, pois as candidaturas têm que ser submetidas por pesquisadores individuais com uma instituição que está prestes a recebê-los na Europa. Essa instituição é chamada de Host Institution e existem ferramentas para vocês identificarem quem pode recebê-los. Mas, basicamente, todas as instituições são elegíveis para receber a sua visita na Europa, sejam elas universidades, públicas ou privadas, mas também instituições do setor privado, indústrias, empresas, startups, pymes, e também instituições do terceiro setor, ONGs, museus, livrarias, etc. Bibliotecas, na verdade, não livrarias. Fizemos também vídeos para explicar as condições de elegibilidade, as condições financeiras e trazer depoimentos, pois, como vamos ver agora, nada melhor do que pesquisadores que passaram pelo processo e compartilham suas dicas para ajudar a entender como funciona e compartilhar conselhos bem valiosos para suas candidaturas. Então, deixo aqui os links, vocês podem consultar esses depoimentos de pesquisadores brasileiros, também de avaliadores e de anfitriões. Finalmente, eu gostaria de mencionar os pontos de contato focal, que chamamos de NCP, National Contact Point, que são as pessoas de referência sobre o programa Mahersklodowska Curie em todos os países europeus, mas também no Brasil. Deixo aqui o contato da Elisa Nátola, que é uma das duas pontos focais Mahersklodowska Curie no Brasil, junto com Flávia Cerqueira, ambas no CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa do Brasil. Existem, então, pontos focais em todos os países europeus. Deixo aqui o link para vocês encontrarem o contato deles e encorajo fortemente que vocês entrem em contato com eles para pedir dicas, para entender como funciona exatamente no país deles, se há alguma coisa para saber que é útil para preparar suas propostas. Muito bem, agradeço o interesse de vocês e a sua atenção. Eu acho que agora veio o momento tão esperado de ouvir o Robson e a Eugênia, compartilhar um pouco mais sobre a experiência deles. e depois das suas apresentações, responderemos as suas perguntas que vocês enviam por escrito na parte perguntas do Zoom. Ok? Robson e a Eugênia, muito obrigada pela presença. Eu dou a palavra para vocês, estamos ansiosos para ouvir a sua experiência. Obrigado, Charlotte. Agradeço a participação de tantas pessoas interessadas no programa. Eu vou começar falando um pouco da minha experiência, depois eu passo para a professora Eugênia, também se ela quiser interferir, contribuir, colaborar. Eu vou tentar falar um pouco rápido para a gente ter mais tempo para conversar, eu acho que talvez seja mais para a gente conversar do que palestrar, digamos assim. mas começar dizendo que é um programa fantástico. Eu não sei se a professora Eugênia concorda, tem um conhecimento maior sobre diversas bolsas que existem na Europa e no mundo. E eu acredito que seja realmente como a Charlotte colocou, é uma bolsa muito generosa e que realmente tem um peso muito grande na autonomia que nós precisamos ter financeira quando nós nos mudamos para outro país. Destacando também que além da bolsa que nós recebemos, há um valor adicional de pesquisa. Então, além da bolsa, nós recebemos aí, se for 12 meses, 12 mil euros, se for dois anos, 24 mil euros, onde você vai poder investir na sua carreira. e aí envolve todos os seus deslocamentos, participar de eventos no exterior, nacional, hospedagem. Então, é um valor que não interfere no seu orçamento porque é um valor de pesquisa que é administrado pela universidade, pela instituição acolhedora e que te dá mais autonomia para participar dos eventos internacionais que ajudam na nossa formação. Bem, eu sou professor no Brasil, eu sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, Campos Recife, trabalho com ensino médio lá e hoje estou como auxiliar, investigador auxiliar do Centro de História da Universidade de Lisboa, que faz parte do contrato. e meu contato com o programa, com o edital, eu sou um caçador, acho que eu tenho uma dica importante para vocês, eu sou um grande caçador de editais, sempre fui. Então, quando eu conheci o programa Marie Curie, Marie Curie Action, minha primeira ideia foi aprofundar todos esses materiais que a Charlotte já facilita a vida de todo mundo ao reunir, agregar esses vários documentos, esses vários guias importantes, então é muito importante conhecer esses documentos, ler, anotar, principalmente as dúvidas, porque, como a Charlotte colocou, existem vários meios para que você possa tirar dúvidas, então ao invés de você ficar com aquelas perguntas pingadas, que você reúna, faça uma lista, leia com atenção para não perguntar algo óbvio que está ali nos documentos, então reúna, material, leia todo o material com atenção, com paciência, esse é um grande diferencial para que você comece antes de você começar a produzir o seu projeto, existem muitos conceitos fundamentais que a União Europeia tem exigido dos pesquisadores, então conceitos como inovação, sinergia, treinamento, então são vários conceitos que vão aparecer ao longo dos documentos e que você precisa dominar para o processo de escrita do projeto. É interessante pensar o seguinte, muitas pessoas, claro, acabam escolhendo a instituição, pensam, eu vou para Portugal, então vou escolher a Universidade de Lisboa, eu vou para a Espanha, para a Inglaterra, no meu caso, o que foi que eu fiz foi procurar uma supervisora, um supervisor que me correspondessem às minhas expectativas enquanto candidato, então é muito importante que você tenha um supervisor que tenha uma proposta de trabalho, que tenha uma trajetória de trabalho que, lógico, coincida com o seu, então eu pesquisei bastante e foi que eu encontrei o nome da professora Eugênia Rodrigues, que apesar de estudar a África, eu estudo escravidão no Brasil, eu estudo escravidão na África, ela tem um amplo conhecimento conceitual, metodológico, trabalha com questões relacionadas à escravidão e gênero, que é um ponto importante na minha pesquisa, então eu primeiro escolhi, quer dizer, eu entrei em contato com ela e rapidamente ela me acolheu, então eu não escolhi a instituição, na verdade eu escolhi a supervisora que me respondeu positivamente e então eu passei para ter o contato com a universidade, então por meio da professora, então isso foi muito importante fazer esse e que justamente é importante ter uma pessoa que leia o seu projeto conhecendo bem, dominando o objeto de sua pesquisa, então isso é um essencial. bem, após a leitura de todo esse documento, é um material muito grande, não é um edital, vamos dizer assim, tradicional, que estamos acostumados, é um material grande, com muitas linhas conceituais, vem o processo de escrita, existe um template, o que ajuda bastante com todos os tópicos exigidos, e bem, o processo de escrita é bem interessante, porque é preciso dominar esses conceitos e existe o desafio logicamente do inglês, como você sabe no Brasil poucos, infelizmente, poucos pesquisadores dominam o inglês, eu também não dominava o inglês, mas existe esse desafio de ler todo esse material em inglês, e o projeto tem que ser em inglês também, mas claro, você escreve em português e pede para alguém fazer a sua tradução, existem vários profissionais para isso. Pois bem, é importante que, tendo todo esse processo de leitura, anotação, ter esse contato em mãos desses pontos de apoio, no caso, o Brasil tem, depois, o ponto de apoio no país que você vai ser acolhido, porque são muitas dúvidas que vão ser necessárias ao longo do processo. Então, eu tive esse apoio, eu tive a sorte na minha época de fazer, que eram pessoas que respondiam relativamente rápido, porque são questões que nem minha supervisora dominava ainda, porque eu fui o primeiro realmente candidato para o RICO Reactions que a professora Eugênia teve contato, então nós temos muitas dúvidas e essas dúvidas eram sanadas em contato com essas pessoas. Uma coisa importante também, muito importante, não é fácil, digo a vocês com a experiência que nós temos aqui de pesquisador, encontrar um supervisor disponível e com tempo para, quer dizer, tempo ele nunca tem, mas disponível para ler o seu projeto. Então, eu tive muita sorte que a professora Eugênia, eu acho que até uma hora antes de fechar o edital, no dia 12 de setembro, nós estávamos fazendo correção e a professora ainda dando dicas para melhorar o projeto. Então, foi uma pessoa que leu e releu o projeto várias vezes, porque existem muitas questões, você está indo para outro país, então tem muitas questões, eles têm um cronograma de trabalho diferente, eles têm dinâmicas diferentes, que às vezes nós queremos transferir nossa experiência brasileira para outro país e não funciona. Existem coisas que o supervisor já conhece, já entende como essas bancas internacionais funcionam, então é muito importante esse feedback constante, não pode ser aquele supervisor que só assina o seu trabalho ou que leu ou fez uma leitura rápida, é um trabalho que precisa ser lido, relido, importante. E quanto antes você dominar, que foi uma coisa que eu fiz, o edital saiu em abril, eu acho que em maio eu já estava fazendo o meu primeiro rascunho, ah, mas é só em setembro, mas você tem bastante tempo de escrever, reescrever, conseguindo dúvidas e mais dúvidas, você precisa de tempo para enviar esses e-mails, ter esse feedback, então é preciso, não é, eu digo a vocês, não é um projeto que você vai fazer em um mês, eu já vi colega dizendo, ah, daqui a um mês vou começar a fazer o projeto, me diz aí como é que funciona, então não vai dar, não vai dar, lembre que é uma bolsa de excelência mesmo, é uma bolsa que não dá para fazer de qualquer jeito, e se você tem uma pontuação inferior a 70, você não vai mais poder concorrer com aquele projeto naquela instituição de acolhimento, então isso é um prejuízo muito grande para você, então é importante que seu projeto esteja bem redondinho, bem convincente, isso só é possível com a participação muito ativa do seu supervisor e da instituição de acolhimento. Bem, que outras questões aqui eu posso colocar? Eu acho que tem, como eu falei, é importante ter esse contato com o projeto, com esse template, porque, por exemplo, eu me deparo com um tal de gráfico de gigantes, é um sistema de cronograma que eles pedem para mim, que era a primeira vez que eu tinha feito, muito complicado, então você precisa articular todas as atividades que você vai fazer com esse gráfico, então é preciso ter tempo, é preciso ter cuidado, porque você perde pontos e cada ponto é precioso, é uma concorrência muito grande, então cada ponto é precioso, então são questões que você só vai conhecer a partir do processo de escrita, então você precisa ter um rascunho razoável meses antes do prazo final, para que você possa realmente ter tempo de corrigir, você ter tempo de aprimorar todos esses processos. Bem, vale muito a pena participar, não foi fácil para mim, por que não foi fácil para mim? Porque eu não tinha experiência internacional, é uma coisa que o meu currículo era muito fraco, eu tinha já artigos, tinha produtos muito regionais, e eu precisei aprimorar, então o que acontece? eu fiz a primeira vez, não a passei, insisti, fiz a segunda vez, não passamos, mas ficamos com nota boa, ficamos sempre com nota 88, de 100, 88, então era uma nota muito boa, mas eu precisava pelo menos de 94, digamos, no corte, e lembrando que eu estava concorrendo, eu sou professor de história, um pesquisador da área de história, que já tem toda uma problemática no processo de financiamento, de tudo mais, todos aqueles problemas nas humanidades, concorrendo com todo mundo, com neurocirurgiões, com bioquímicos, gente pesquisando covid, quer dizer, já é uma dificuldade para nós, na área de humanas, concorrer, impede a igualdade com certeza, então eu tive que, cada vez que eu era recusado, que eu tinha uma nota boa, tinha muitos elogios, mas não alcançava aquela nota, eu ia melhorando meu currículo, eu não fiquei parado, então comecei a publicar em inglês, comecei a publicar em revistas internacionais, publiquei minha tese em inglês, veio a terceira vez, não fui aprovado, até chegou a quarta vez, e o projeto não tinha mais o que se reclamar, meu currículo já estava bem melhor, mais internacionalizado, e nós passamos com a nota 97, uma nota muito generosa, e que realmente foi muito feliz, mas resultado de uma persistência, um resultado muito de anos de dedicação, então, fica a questão aqui, não tenho pressa, não é algo que, não é um plano que vai, que vocês precisam, eu tenho que passar agora, então melhorem, é preciso melhorar, vocês estão concorrendo com pesquisadores de alto padrão, de todo o mundo, e todos são capazes de realmente alcançar, mas tem que ter persistência, eu acho que quem vai persistir mais, quem vai melhorar, buscar aperfeiçoar, vai realmente conseguir desenvolver melhor, e por fim, isso, a experiência de mobilidade, apesar de a gente ir para um determinado país, como eu vim para Portugal, eu já apresentei trabalho na Alemanha, apresentei trabalho na Inglaterra, vou apresentar trabalho agora em junho na Dinamarca, vou para Amsterdã, então, tudo isso com recursos de pesquisa do Marie Curie, então, vale a pena, se dediquem, leiam, e estamos aqui para tirar dúvidas do tipo possível de vocês. eu passo a palavra para a professora Gênesia Rodrigues, que é a minha supervisora, e estamos aqui à disposição. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, e obrigada Robson por este depoimento tão vivo e esclarecedor, acho eu, para quem nos está a ouvir, quem pensa concorrer a este tipo de bolsas. Bom, eu sou Eugênia Rodrigues, sou pesquisadora do Centro de História da Universidade de Lisboa, que é uma instituição da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e o meu trabalho tem incidido sobretudo na história de Moçambique, e relações com o Oceano Índico dos séculos XVI e XIX, trabalho sobretudo questões de terra, género, escravatura, e não conhecia o Robson anteriormente, como ele já contou, e que foi precisamente por uma afinidade de temas de pesquisa que ele acabou por me selecionar. Portanto, na verdade, eu fui selecionada, não é? Mas, a partir daí, portanto, começámos a trabalhar na candidatura. O Robson, felizmente, é uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada, que tem investido muito na candidatura e agora, durante durante este pós-doc na Universidade de Lisboa e, desde o princípio, nós trabalhámos sempre muito, de uma forma muito próxima, como creio que ele já deu a entender, não é? Eu penso que, para uma candidatura, uma bolsa Marie Curie, é, de facto, essencial um envolvimento desde cedo, preparar a candidatura desde cedo e um envolvimento muito forte do supervisor e do candidato. não só pelas diferenças que existem entre a academia do Brasil e a academia em Portugal e noutros países europeus, mas também porque é preciso dominar todo um conjunto de documentos, de conceitos, como o Robson já explicou, relativos a estas candidaturas. Portanto, o nosso envolvimento foi sempre muito próximo, nós trocámos muitos e-mails ao longo deste processo, desde a questão da leitura dos documentos orientadores do concurso e dos documentos orientadores da investigação científica na União Europeia que exigem, de facto, um esforço de leitura, de compreensão do que é que se está a pedir, do que é que é conveniente, de facto, seguir. e depois, em relação tanto ao projeto em si, ao projeto que é apresentado, ao projeto de pesquisa, que não é só um projeto de pesquisa, como já ficou claro também nas intervenções anteriores, é necessário também esse trabalho conjunto muito de perto. Em primeiro lugar, porque os supervisores têm que preencher campos que são relativos à própria supervisão e às condições de acolhimento, não só às suas características e ao seu percurso pessoal que pode habilitar a ser a supervisor daquela candidatura, mas também as condições que são oferecidas nos próprios centros de investigação e nas próprias universidades. Então, é preciso alguém de dentro dessas universidades, desses centros de investigação para poder aconselhar melhor que tipo de atividades fazer, quando fazer, por exemplo, que congressos na Europa se realizam para poder incluir na candidatura, quais são as atividades que serão mais adequadas, quando é que elas podem ser feitas, porque como o Robson já explicou, é necessário apresentar um cronograma e é preciso detalhar noutros campos, detalhar essas atividades. Então, o papel do supervisor também nesse aspecto eu penso que é muito importante, porque ele conhece a instituição por dentro, não é? Enfim, quais são as atividades de investigação, os arquivos, quais são as atividades de disseminação que são mais, que serão mais adequadas para o projeto, os principais congressos que ocorrem na Europa durante aquele período, tudo isso são informações que vão, do meu ponto de vista, valorizar a candidatura, porque ela não se reduz, como já foi explicado, a um trabalho de investigação nos arquivos, não é? Portanto, ela é mais do que isso, é mais ampla do que isso, ela permite e visa capacitar, portanto, o candidato numa série de capacidades, não é? Desde disseminação à escrita dos artigos científicos, no caso da nossa candidatura, também ensino, portanto, e ensino determinados módulos nas disciplinas, portanto, da universidade, quais são os grupos de investigação que estão mais ativos neste, neste, no tema da investigação. Então, eu penso que o papel do supervisor, do OST, neste, neste, neste caso, é, na preparação da candidatura, é, um papel também fundamental e que pode ajudar a delinear, portanto, a delinear o rumo dessa, dessa candidatura. E como o Robson já explicou também, nós candidatámos várias vezes, só conseguimos à quarta vez, mas ganhámos sempre selos da excelência. Portanto, a candidatura estava sempre às portas do financiamento, mas não chegava lá. Mas fomos tendo em conta também o feedback dos avaliadores, quais eram, o que é que eles diziam sobre os pontos fracos, os pontos mais fracos que a candidatura apresentava e fomos tentando melhorar essa candidatura também de acordo com esse feedback. pediram-me também para falar sobre as vantagens para a minha própria instituição ou para as instituições hostes de receber um bolseiro Marie Curie. Uma bolseira Marie Curie. Eu penso que é bastante importante em primeiro lugar porque constitui um reconhecimento do trabalho que é desenvolvido a nível da instituição, portanto não só do próprio supervisor mas de todo um trabalho de equipa que é desenvolvido no caso no Centro de História da Universidade de Lisboa. Depois eu creio que sendo um projeto novo é sempre interessante para os centros de investigação portanto no caso do Brasil seriam as pós-graduações é sempre interessante receber novos projetos o que vai ampliar portanto os temas que estamos a estudar criar novos dinamismos portanto no próprio centro novos dinamismos de investigação depois também porque permite reforçar o contacto com no caso com as universidades brasileiras ou pelo menos com algumas universidades brasileiras nós no centro de história estamos muito habituados a receber estudantes visitantes de universidades brasileiras que vêm fazer estágios de pesquisa em Portugal e também professores que vêm fazer pós-doutoramentos na universidade de Lisboa portanto já temos um contacto antigo e muito sólido desse ponto de vista mas a vinda do Robson permitiu criar outras redes alargar outras redes portanto para as próprias instituições é extremamente importante esse alargamento não é? eu posso dizer por exemplo que na sequência da vinda do Robson e dos contactos com a anterior supervisora do Robson no doutoramento estamos agora a receber um doutorando mais um doutorando que vem fazer um estágio de pesquisa e isso poderá levar também a outros alargamentos de contactos no futuro depois porque a própria Bolsa Marie Curie como já foi dito tem um valor para investigação portanto o Robson pode ir a diversos congressos que ele já foi na Europa e até em Cabo de Verde pronto e isso alarga também enriquece também as atividades do próprio centro de história porque também já é um financiamento garantido que não é preciso procurar mais financiamento para essas atividades posso acrescentar também por exemplo que com o dinheiro da pesquisa desta Bolsa estamos a organizar um congresso sobre mulheres e escravatura que estamos a organizar os dois e que vai acontecer brevemente na Universidade de Lisboa portanto eu creio que para a instituição de acolhimento é também importante e para mim própria também uma nova experiência porque eu nunca tinha nunca tinha já tinha experiência de projetos europeus mas não de bolsas pós-doutorais e portanto para mim também é uma experiência nova uma experiência enriquecedora e que permite alargar os meus próprios horizontes pediram-me também para dar conselhos potenciais candidatos bolsas Marie Curie eu creio que esses conselhos já já se podem deduzir de toda conversa que o Robson já teve e que eu própria já tive mas o meu primeiro conselho seria concorram portanto concorram e se não conseguirem a primeira não desanimem concorram sempre porque há hipótese de facto de se conseguir essa bolsa que é um grande impulso na carreira na carreira pessoal dos candidatos depois outro conselho que eu daria e que já foi referido também pelo Robson é que é necessário começar a preparar a candidatura bastante cedo o Robson começou sempre a preparar as candidaturas portanto bastante cedo porque vão surgindo muitas dúvidas ao longo do processo dúvidas relacionadas com o próprio projeto e a sua execuibilidade mas também dúvidas relacionadas com determinados procedimentos da União Europeia e que é necessário portanto contactar os tais pontos focais para tirar essas dúvidas e elas normalmente são respondidas rapidamente mas de facto tivemos que contactar algumas vezes porque da leitura dos documentos surgia esta dúvida é mais aquela dúvida a leitura dos documentos orientadores que são disponibilizados pelo programa são é fundamental portanto é fundamental ler todos esses documentos não só os documentos do concurso exatamente mas os documentos relacionados desde sei lá a ciência aberta as questões de ética etc por tudo isso de forma direta ou indireta acaba por por estar refletido e por ter que ser considerado no projeto de investigação portanto que se que se apresenta então eu acho que é fundamental ler todos esses documentos isso é um processo muito trabalhoso mas é um processo fundamental para se chegar a uma candidatura de sucesso e finalmente pronto quando não se consegue à primeira eu penso que vale a pena insistir concorrer de novo ter em conta o feedback dos avaliadores quais foram os comentários dos avaliadores que eles são importantes para melhorarmos a nossa própria proposta não é e finalmente em relação às instituições que possam receber pesquisadores europeus no Brasil eu penso que para elas tal como foi para o meu centro de investigação portanto no caso para os programas de pós-graduação no Brasil penso que será importante que será importante no desenvolvimento de contactos de ampliar essa rede de contactos de contactar com novas metodologias novas perspectivas e portanto as próprias os próprios programas de pós-graduação podem alargar portanto o seu quadro de investigadores durante o período das bolsas saber que isso também permite aumentar por causa do financiamento que está associado à investigação permite aumentar a visibilidade desses programas através da participação desses bolseiros num conjunto de de atividades desde congressos a publicação de artigos etc porque o programa financia desde alguns aspectos de pesquisa a tradução de artigos a participação em conferências e então eu penso que tudo isso de certeza que é importante para os programas de pós-graduação no Brasil tal como é importante para nós centros de investigação em Portugal creio que isto seria o essencial do que eu teria para dizer e estou disponível claro para as perguntas que queiram colocar Muito obrigada Eugênia muito obrigada Robson a ambos pelos depoimentos muito generosos minha câmera estava desligada mas eu estava sempre opinando e concordando com vocês eu anotei algumas coisas eu percebi que eu talvez não tenha dito suficientemente claramente a bolsa é aberta a candidaturas em todas as áreas do conhecimento não tem cota por áreas não está predefinidos vamos financiar tantas em ciências sociais e tantas em biologia não depende da qualidade das propostas recebidas cada ano ok então submetem sua proposta também eu concordo plenamente com o fato que o apoio do supervisor da supervisora é imprescindível para a qualidade da proposta submetida então escolhem bem seus supervisores entre duas instituições uma mais prestigiosa que não dá apoio que o supervisor ou a supervisora não tem disponibilidade para ajudá-los e uma instituição que talvez seja menos renomeada mas que tem todo o apoio é melhor ir para a segunda opção realmente é super importante para a qualidade das suas propostas também tem que começar cedo também tem que candidatar porque o não vocês já têm então se vocês quiserem uma dessas bolsas vai ter que submeter uma proposta também é muito importante ler os documentos de referência isso eu sei que não é muito agradável às vezes parece um pouco um jargão incompreensível no início mas à medida que vocês vão ler reler vocês vão se familiarizar e isso é importante pois as suas propostas devem respeitar exatamente o que a comissão europeia exige então vocês não vão escrever um projeto de pesquisa do nada mas vocês vão seguir o modelo que está disponível no Funding and Tender Portal onde está publicada a chamada certo? temos muitas perguntas uma primeira talvez para você Robson se você precisou ter a liberação da sua instituição brasileira o FPE quando você candidatou ou não e também você pode receber essa bolsa e continuar com o seu salário no Brasil ou como você fez de maneira administrativa para ser liberado e receber essa bolsa em Portugal? Ok sim como eu sou professor servidor federal qualquer servidor federal ou municipal precisa ter a liberação as instituições de ensino normalmente a gente tem no caso do Instituto Federal ele tem um edital anual na verdade não é uma concorrência já que não tem tantas pessoas para se afastar mas é uma espécie de edital para organizar o afastamento dos professores então a gente como eu já tinha toda a perspectiva da aprovação do já tinha sido aprovado você entra com o processo administrativo dentro do próprio edital interno e solicita o afastamento e precisei apenas de um documento oficial do centro de história informando do que se tratava do pós-doutorado e depois também do documento do e-mail de aprovação do Maricorri então é um processo simples de afastamento lógico cada instituição tem seus complicadores obviamente mas na minha instituição não teve algumas instituições de certa forma por questões de gestão podem dificultar a sua vida depende às vezes você tem um professor de história só naquela instituição um professor naquela área e ele vai dizer ah mas não temos ninguém mas legalmente nós temos o direito do afastamento mas de qualquer forma é uma questão administrativa é funcional legal e é um processo relativamente simples no meu caso é preciso ter uma reunião com o colegiado de história para aprovar mas enfim foi um processo digamos assim tranquilo essa era uma dúvida em relação ao salário essa era uma dúvida minha porque a lei brasileira permite você ao se afastar você continuar com o seu salário mas eu não não compreendia logicamente das leis internacionais então eu fiz uma consulta duas consultas ao próprio Marie Curie e a diretora de pesquisa não lembro a Marcia como era o papel da Marcia eu já não lembro qual era na época então é ela que me esclareceu eu disse não primeiro eu consultei o Marie Curie que ele fala não há nenhum problema em acumular desde que a instituição acolhedora permita porque na verdade o que o Marie Curie exige e a universidade exige é que você se dedique exclusivamente ao pós-doutorado então se você continua recebendo o salário do Brasil dentro das leis brasileiras que nas leis brasileiras o servidor afastado continua porque o afastamento você mantém aquele vínculo com a instituição é como se você estivesse se aperfeiçoando e continua recebendo a bolsa então o Brasil permite a Maricurie permitiu porque o que interessa ao Maricurie é você dedicar integralmente exclusivamente e a universidade também então isso foi uma questão simples para mim não foi simples porque a gente não sabia mas eu na dúvida eu consultei para que você ficasse respaldado com essa questão legal o importante é que você de fato não não realize nenhum trabalho que na verdade tem até algumas situações que uma Maricurie permite que você possa trabalhar mas não foi o meu caso mas é o afastamento total da instituição e dedicação exclusiva ao pós-doutorado ao projeto e as atividades que foram propostas ali no projeto acho que foi isso foi a pergunta o que não pode é que o projeto de pesquisa receba outro financiamento além do do projeto Maricurie você não pode ter bolsa de outra instituição de financiamento financiando o mesmo projeto isso não pode mas os os trâmites que você fez no Brasil foi depois de saber que você tinha sido aprovado certo sim porque é preciso anexar os documentos de aprovação porque lá no Brasil você tem no caso você tem que inclusive anexar um documento de o que você vai fazer no outro país então já era necessário anexar um plano de trabalho um documento da instituição acolhedora no caso de Maricurie eu tinha só o e-mail mas anexei também o e-mail mas não é nada complicado também é apenas você provar que você está no caso do pós-doutorado que é diferente do mestrado de doutorado você precisa provar que está matrícula que você vai se matricular tem que aprovar tem que dizer quais são os cursos que você fazer aquela coisa toda então do pós-doutorado é mais simples digamos assim foi mais simples o processo então na hora de candidatura de mandar a candidatura para Maricurie você não precisa ainda dizer que a sua instituição está o que para liberar isso é feito depois é isso não tem nenhuma até porque como você não precisa ser professor você não precisa estar vinculado a nenhuma instituição você terminou o doutorado não tem vínculo você pode se candidatar então para Maricurie o mais importante é que você tenha uma instituição de acolhimento já firmada inclusive na verdade não tem como você se cadastrar sem ter a inscrição sem ter o PIC ter toda aquela enumeração então assim não é só uma relação pesquisador e supervisor não a instituição já está desde o começo inclusive eles cadastram são obrigados a cadastrar dois representantes da instituição além do supervisor então então existe esse trâmite certo normalmente as instituições europeias são muito bem preparadas para dar esse apoio mas então como disse o Robson o apoio não é apenas do supervisor da supervisora mas também da sessão de projetos internacionais da universidade para toda a parte administrativa agora sobre a avaliação Eugênia o seu currículo como supervisora foi levado em consideração ou apenas o currículo do Robson? Não o meu currículo também foi levado em consideração porque há uma parte da candidatura em que digamos que o supervisor tem que demonstrar que tem capacidade que tem um currículo que vai assegurar o sucesso daquele projeto não só em termos de investigação de área de investigação porque eles nos pedem para indicarmos artigos ou livros publicados no tema do projeto mas também a nossa experiência de supervisão então o facto de ter já orientado várias teses de doutoramento mestrado e de estar orientado de já ter recebido muitos doutorandos aqui e pós-doutorandos do Brasil em estágios de pesquisa isso também foi levado foi levado em conta aliás em todas as candidaturas o supervisor tem que justificar digamos porque é que ele é pessoa adequada para supervisionar aquele projeto e também tem que caracterizar a própria instituição de acolhimento desde a universidade em si no nosso caso como as faculdades funcionam de uma forma um bocado uma forma autónoma portanto dentro da universidade mas com uma certa autonomia então nós caracterizamos na própria candidatura a universidade de lisboa a faculdade de letras e o centro de história onde o Robson iria trabalhar mais diretamente e o grupo de investigação no caso o grupo de investigação dinâmicas imperiais em que eu estou inserida e na altura era vice-coordenadora e mostrar que do ponto de vista institucional também existem condições para o sucesso da candidatura não é? Então toda essa caracterização da instituição do currículo do supervisor etc tudo isso tem de ser feito de uma forma bastante cuidada acho eu porque depois na avaliação também vem uma apreciação sobre o currículo do orienta do supervisor e da própria e as condições de acolhimento então isso é bastante importante e é bastante importante como se apresenta isso e justamente sobre a necessidade de ter publicações internacionais o quão importante isso é tanto para o pesquisador quanto para o supervisor sim aliás uma das questões nas primeiras candidaturas que nós fizemos era que o Robson não tinha publicações internacionais o Robson naquela altura não tinha nenhuma publicação em inglês e eu desde o início fui dizendo Robson é necessário publicar um texto pelo menos em inglês para os avaliadores poderem ler e ter uma ideia porque os avaliadores normalmente não sabem português então é necessário ter uma publicação em inglês pelo menos não é? mas desde a primeira candidatura o Robson conseguiu fazer mais do que uma publicação em inglês pronto que já estavam publicadas na última da última vez que concorremos e que ganhámos pronto aí o Robson já estava mesmo publicado não é? portanto na anterior tinha sido submetido mas ainda não estava publicado pronto e eu acho que isso foi fundamental ter pelo menos esse foi o meu conselho desde o nosso primeiro contacto e creio que foi fundamental na avaliação da candidatura Robson quer complementar ou posso seguir? só isso eu acho que é interessante isso porque na Europa mesmo estando em Portugal a questão da internacionalização e a questão de escrever em inglês isso é algo que faz parte do métier do investigador no Brasil eu acho que na área de humanidades ainda há essa dificuldade e tem quase um tabu de escrevermos só para nós mesmos então nós temos pesquisas excelentes mas pessoas nós continuamos voltados para nós voltados para nós mesmos então nós temos pesquisas fantásticas que precisam ganhar o mundo essa é a verdade então eu acho que não foi uma experiência importante os conselhos professores de abrir sair do regional eu acho que eu era um pesquisador muito regional não era nem nacional eu acho que era um pesquisador muito regional e me voltar para fora olhar para realmente eu acho que isso é muito importante e precisamos fazer isso precisamos encarar o inglês porque faz parte do nosso métier tem que fazer pois é a candidatura também tem que ser escrita em inglês então nisso não vai ter onde fugir temos uma pergunta da Juliana que gostaria que vocês falassem por favor um pouco sobre o plano de trabalho e as ações práticas que precisam estar previstas no cronograma para além do desenvolvimento da pesquisa em si ela gostaria de saber se é suficiente prever ações como apresentações em conferência ou ministrar disciplinas na universidade anfitrião eu acho que é preciso eu acho que ao ler os guias eu acho que vai ampliar bastante a sua a visão tem que simplesmente chegar com a cabeça muito aberta porque a proposta vou nem chamar mais de projeto porque é uma proposta que inclui um projeto mas a proposta ela vai muito além do acadêmico a professora Eugênia falou várias vezes dessa questão normalmente quando eu converso com colegas eles tentam me explicar qual é o objeto de pesquisa deles e sempre o que eles pretendem fazer e que sempre seguem aquela linha muito clássica do publicar livro publicar artigos e participar de eventos científicos quando você é um guia você vai perceber que primeiro se exige muito e se repete se repete muito o conceito sinergia então sinergia é justamente esse compartilhamento eu acho que a ideia de compartilhar conhecimento e habilidades é muito importante então esse contato com o supervisor e com a instituição vai fazer com que você inclua na sua proposta atividades que vão além da pesquisa muito tradicional então além do que a ideia de publicação o desenvolvimento da pesquisa e publicação é preciso participar de atividades de treinamento por exemplo eu participei de uma disciplina sobre gênero eu participo dos seminários que são oferecidos pela instituição eu ministrei um curso de verão eu participei de outros webinars sobre o tema então são essas pequenas atividades essas são atividades que ainda estão digamos assim na margem ainda ligados à atividade de pesquisa em si mas por exemplo eu propus a criação de um site de um blog que faz parte de outras exigências que estão ligadas à comunicação e divulgação então eu montei construí um perfil no Instagram então que vai além da publicação mas por exemplo ter diálogo com comunidades negras por exemplo faz parte da minha proposta dialogar com comunidades quilombolas por exemplo meu tema não é esse meu objeto de pesquisa não é esse mas eu trabalho com a escravidão negra então por que não dialogar com conceitos como reparação histórica conceitos sobre questões de território memória então é preciso você sair daquele quadradinho da pesquisa muito clássica e oferecer aos avaliadores oferecer à União Europeia elementos que vão ajudar na divulgação eu acho que a palavra seja popularização da ciência sabe por exemplo todo ano tem eu pensei até em participar esse ano na Bélgica mas não consegui porque coincide com o nosso evento lá que estamos organizando que é uma atividade de popularização da ciência que eles estão convidando inclusive vão pagar a passagem e tudo mas que os pesquisadores do Marie Curie consigam demonstrar suas pesquisas de forma inclusive para crianças para crianças do ensino fundamental do ensino primário então isso é muito interessante então é preciso que você tenha em mente o viés científico de pesquisa mais tradicional na sua mente mas o diferencial é um diferencial na verdade na sua pesquisa como é que você provocar o desvio como é que você vai chamar a atenção dos avaliadores você vai usar alguma ferramenta de inovação você vai criar estratégias para popularizar o seu objeto de pesquisa os seus resultados como é que você vai trocar o que você oferece à instituição que está te acolhendo o que você oferece à universidade que está te recebendo aos alunos que estão te recebendo então é preciso sim criar estratégias que provoquem essa explosão digamos assim ou implosão do seu objeto de pesquisa que ele consiga se transformar em algo palpável para outras audiências para outras comunidades para outros setores que não sejam só o acadêmico professora quer falar não é isso do modo geral portanto o que eu queria sublinhar é que não se tem só um projeto de investigação vai-se ao arquivo e escrevem-se os artigos e vai-se apresentar os resultados em conferências eu creio que estes projetos marricorri portanto eles envolvem uma interação muito mais mais forte dentro da própria instituição portanto um diálogo não só com o supervisor mas com outros investigadores professores que estão à volta envolve também uma aprendizagem de como funcionam outras instituições talvez porque o Robson por exemplo participa em todas as reuniões desde reuniões do centro de história reuniões administrativas científicas etc pronto de um modo geral e também é muito importante esta questão que ele acabou de explicar de transferência do conhecimento para a sociedade as atividades que permitem transferir o conhecimento que é feito na academia para a sociedade e em diálogo com essa sociedade então é um conjunto de atividades que não se resume especificamente a um projeto de investigação que fazemos de uma forma individual portanto implica interações muito mais amplas em termos do centro de investigação da própria universidade e da própria sociedade muito obrigada temos uma talvez a última pergunta justamente de uma historiadora também que pergunta se é suficiente apresentar um projeto que seja referente à história do Brasil como é a receptividade de projetos que não necessariamente tenha como objeto a Europa o projeto Robson tem como objeto a história do Brasil precisamente tem esses projetos de história do Brasil podem ser relacionados com histórias de outras partes do mundo eu própria como expliquei inicialmente eu não trabalho história do Brasil mas trabalho temas que interessam ao Robson eu trabalho em Moçambique e o Robson trabalha no Brasil o fato de os temas serem de história do Brasil nunca substitui qualquer questão dos avaliadores da Comissão Europeia e tanto quanto eu sei os projetos podem ser sobre história de qualquer parte do mundo portanto o que interessa é a excelência do projeto e o impacto que o projeto pode ter em termos da academia em termos da sociedade e não se ele é sobre a Europa apesar do financiamento ser europeu e no caso do Brasil até a história do Brasil tem muito a ver com a história europeia com a história de Portugal no caso mas mesmo que não tivesse creio que isso não constitui um impedimento para os avaliadores como o meu trabalho o meu objeto de estudo está diretamente ligado a Portugal porque eu trabalho com a Ordem de São Bento e a Ordem de São Bento no Brasil está vinculada a Portugal então eu trabalhei muito com o conceito de história conectada então tentar trazer demonstrar que apesar de ser um estudo sobre o Brasil era uma história que estava vinculada à história de Portugal e como trata-se de uma história sobre escravidão e envolve por exemplo tráfico está diretamente relacionada à história da África então o tempo todo o meu projeto ele tenta trazer essa triangulação é sobre o Brasil mas não é só sobre o Brasil é uma história do mundo atlântico que envolve a África que envolve Portugal esse é um ponto importante o outro ponto importante é como é que esse projeto na verdade é aquele que a gente está falando o tempo todo como está esse projeto para a Europa então estamos falando aí de um país Portugal que teve um papel importantíssimo na história da escravidão que foi até agora teve agora uma fala polêmica do nosso presidente sobre isso sobre reparação histórica você consegue fazer esse link você consegue demonstrar para a Europa dizer olha é um trabalho sobre o Brasil que está diretamente ligado à Europa e não foi isso é pensar como esse meu trabalho o que eu trago do Brasil para a Europa é aquela sinergia que nós falamos como é que esse meu estudo contribui para os europeus né então tem muitas questões conceituais como a ideia de gênero que nós discutimos bastante apresentamos para os alunos então falamos de apresentamos para esse mundo europeu as vantagens desse estudo as contribuições desse estudo para os europeus eu acho que essa preocupação é interessante com uma estratégia de convencimento também não é um estudo para os brasileiros mas é um estudo sobre uma história mundial uma história global a história da escravidão é uma história global é uma história do conectado então qual tema que vocês escolherem tentem apresentar como é que esse projeto como é que essa proposta ela tem um impacto no mundo de outras pessoas que não é um estudo apenas sobre ah, meu estudo é sobre Caicó né então como é que eu vou apresentar esse estudo para os europeus então na verdade você tem que transformar e é possível você demonstrar como é que esse estudo ele é é aquilo que eu falei tem que implodir esse estudo para que ele alcance o maior número de pessoas e o maior maior impacto conceitual também como é que esses conceitos produzidos e discutidos eles vão ser universais por exemplo como questão de gênero por exemplo né muito obrigado muitos aspectos a levar em consideração mas a palavra que resta é estudem os documentos começam com muito tempo e não tenham medo de tentar se não forem bem sucedidos tentam novamente né agradeço muitíssimo a participação de vocês dois os seus conselhos foram muito valiosos e temos muito depoimento de pesquisadores que agradeçam também pelas dicas gostaria para terminar de lembrar que a bolsa Maris Klodowska que eu ri pós-doutoral tem outra modalidade que se chama global e que permite trazer pesquisadores visitantes ao Brasil o que é uma excelente maneira de internacionalizar a ciência feita no país organizamos um webinar no 7 de maio dedicado a modalidade global com depoimento de um pesquisador europeu que está no Brasil e do seu host na instituição na Universidade Federal do Rio Grande do Sul então conto com a participação de vocês dos professores que estão nos ouvindo e deixo os contatos da Euraccess porque continuamos à disposição para ajudá-los nesse processo seja no âmbito da bolsa pós-doutoral Maris Klodowska que eu ri ou para qualquer outro projeto de mobilidade para a Europa ou de cooperação científica com pesquisadores em instituições europeias muito obrigada a todos novamente e que tenham todos uma boa tarde boa tarde obrigado obrigado gente obrigada obrigada obrigada